Música A Comissão de Saúde da Alerj vai se reunir com os secretários de saúde e de educação para criar uma cartilha informativa sobre a doação de medula óssea e mobilizar a população sobre o cadastramento no redome Um dos pontos abordados na audiência pública foi a redução da idade para se cadastrar como doador Durante o encontro nesta quinta-feira para falar sobre a campanha do Agosto Laranja a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, destacou que é importante colocar as leis sobre o tema em prática Nós temos aqui três belas iniciativas, a do deputado Valdeque, a do deputado Malafaia, a do deputado Gil Carlos mas a gente vê que a concretude da lei custa chegar E talvez o melhor resultado dessa audiência pública não seja fazer outras leis e sim dar concretude às leis já existentes O secretário estadual de saúde apoiou a iniciativa e destacou a necessidade do cadastro de doadores no banco de medula óssea Quando a gente vê o número de pessoas que se beneficiam desse ato de solidariedade a gente vê na verdade que o quanto essas iniciativas de sensibilização, de mobilização da sociedade são importantes Nem só de solidariedade esse movimento precisa, ele precisa de políticas públicas contundentes ele precisa de mobilização do setor público, ele precisa de mobilização das autoridades públicas de saúde para que isso efetivamente saia do papel Para a médica Ilza Fellows, a alteração da faixa etária também precisa ser discutida pois afeta diretamente o número de doadores disponíveis O cadastramento de candidatos à doação passou a ser limitado a pessoas com até 35 anos de idade e antes era de 55 anos Nós temos hoje um banco com cerca de 5 milhões de doadores É o terceiro banco mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos e Alemanha E no entanto, se a gente olhar agora a situação da faixa etária isso muda de figura E a gente não apenas vai ter que rediscutir aquele cadastro que temos mas também teremos menor demanda porque a gente está estreitando o leque do volume daquilo que pode ser doado De acordo com Cristina Figueroa, fundadora e presidente da Associação da Vida Samaritanos é fundamental mobilizar os 92 municípios do estado para aumentar o cadastro de doadores do Rio de Janeiro Segundo ela, nesse momento, quase mil pessoas no Brasil aguardam pelo transplante Com uma população de quase 20 milhões de pessoas o estado do Rio tem apenas 250 mil moradores cadastrados Já o estado de São Paulo tem 1 milhão e 300 mil cadastros Se nós, diputada Marta Rocha, trabalhamos o estado em um todo nos 92 municípios do nosso estado nós podemos, sim, conscientizar os futuros doadores O nosso estado ainda, nos municípios mais para o interior é uma terra que está virgem com respeito à doação de medula óssea A gente tem que trabalhar mais A gente tem que levar a melhor ferramenta para salvar vidas a informação Autor do projeto de lei que instituiu o Augusto Laranja O deputado Valdeque Carneiro fez um balanço positivo da audiência e ressaltou a importância de discutir com o Ministério da Saúde a alteração da faixa etária para o cadastro de doadores A importância de nós sensibilizarmos o Ministério da Saúde para reduzir a faixa etária ou melhor, ampliar a faixa etária, perdão, de doadores para 45 anos porque foi reduzido de 55 a 35 anos o que reduz muito o espectro de doadores potenciais e ao mesmo tempo nós queremos avançar para que a alerje, as escolas, as centrais sindicais as religiões de qualquer denominação, de qualquer matiz possam todos se envolver em uma grande campanha no Rio de Janeiro para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação doar é um ato de amor, de solidariedade que pode salvar vidas Música 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 Música